Você sempre fez os meus sonhos Você tem os anos, os meus treinos Já faz todo o tempo Eu nem me lembro tanto tempo, pai Quanta emoção não sabe contar contigo Quanta cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Alguém como seja Você passava na paz e na paz E se eu tirar a cara Eu sonho, eu choro, eu sinto E venço a minha esperança Saudade É na casa Só parte de sangue Da minha vida E venço a minha esperança E venço a minha esperança Saudade Saudade É na casa Essa paz de sangue Da minha vida E venço a minha esperança